Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no canal Explorando o Desconhecido. Meu nome é Alexandre. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser a continuação do vídeo do prédio, tá bom? Tá muito bacana, fica aí, que tá top demais. Por algum motivo, que eu não sei qual foi, eu acabei perdendo a introdução e a finalização deste vídeo que vocês vão ver a seguir, né? Mas não tem problema, que eu faço uma introdução aqui agora. E é isso aí, pessoal. No vídeo tá Mano Ita e o Adriano Ita, não vai aparecer nessa segunda parte, tá? Mas lembrando que ele passou mal na primeira parte do vídeo e ficou esperando a gente, né? Se recompondo e ficou bem, tá bom, pessoal? Ele se encontra bem depois disso, a gente gravou vídeo pro canal dele, pro meu, tá tudo no esquema, tá? Ele só não vai aparecer nesse vídeo agora. E é isso aí. Se vocês estão gostando, já deixa aquele like. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva que vocês não vão se arrepender. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E aí Tchau. Tchau. Bom, pessoal, eu tô falando bem baixo. Por quê? No vídeo anterior, né? Aparentemente eu vi uma pessoa e a gente tá escutando muito barulho. Mas devido ao local ser muito grande, de repente a pessoa tá se escondendo. Mas a gente sabe que tem gente aqui devido ao... Ao barulho. Desculpa. Vamos ver a vista da janela Você vê que tem gente que mora aqui Você vê isso só Rapaz, que perigo, Adriano. Ainda bem que eu tô com segurança hoje. Esse aí eles usam como defesa, né? Tá bom, o cara pra morar aqui, tu acha que ele é gente boa? Claro, não pode. Né? Porque andarilha não vai ficar aqui também não, cara. Pessoal, muita roupa, muito cobertor. Espalhado. Pesciano. 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 Olha, Adriano. Olha. É pena de galinha. Olha quantas. Peraí. Pessoal, é de arrepiar Olha só pessoal, muita roupa íntima, roupa comum Aqui era a recepção Aqui era o que eu vi Aqui era o que era aqui Aqui era tipo Tinha médico, tinha dentista Era muito bom subir Hoje eu nem vou falar para você falar mais alto Porque vão subir Deixa eu ver esse quarto Fecharam as baixas Muito cuidado Está se dando conversa Olha lá o Ita O Ita está lá embaixo esperando a gente Porque ele estava passando mal Pessoal, ele passou mal Devido ao medo Então Então ele desceu Rapaz, como é que é quente aqui em cima Vamos ver A vista da janela Pessoal, é muito, muito perigoso Então Deixe aquele like Para ajudar a gente Pessoal, é muito, muito perigoso Ok Ok Vamos lá. Pessoal, estou filmando meio rápido assim, porque estou doido para sair daqui. Vamos subir. Pessoal, esse é o pátio lá embaixo. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, a gente está tendo uma comunidade, olha só. Então, é bem perigoso. A gente está tendo toda a cautela possível. Vamos descer. Ali onde a gente subiu agora. Vamos descer. Rapaz, que calor, hein? Estou falando com eles aqui que a gente está falando pouco e baixo devido ao perigo do local, né? Cara, você não imagina que o prédio é tão grande assim. Né? A gente veio de lá. Vamos daqui para lá. Engraçado que eu vi a pessoa no primeiro vídeo. Vida louca. Você ri, né? Não é? Ei, Adriano. Deu um receiozinho? Não é? Essas portas fechadas que é um problema. Eu acho que deve ser o vento que fecha. claro que eu vou fazer o vento aqui, tá bom? Não é? Não, não é? Eu acho que não sei. Vamos lá. 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 É que aqui é clarinho, né? Quem não viu o vídeo anterior Vê que a parte de baixo, pessoal É apavorizante, né? Apavorante, né? Como é que é que fala? Rapaz, eu fiquei impressionado com o Ita Passar mal, de medo Porque ele tem medo, mas ele costuma ir Dá medo Rapaz Pessoal, lembrando que a gente entrou Porque tá tudo aberto, né? É A gente não tá mexendo em nada Não tá Quebrando nada Engraçado que às vezes a gente gravar A gente não pode Mas, cuidado aí Mas O pessoal vir pra cá morar Fazer uma baderna Maldade aqui dentro Não pode Pode Isso que é complicado Né? Vamos ali ver o Ita Vem cá ver Tu viu ele? Vai lá Segura Segura pra mim Pessoal, o Ita tá maior papo lá com o rapaz Será que é conhecido dele? Será que é conhecido dele? Vamos lá Lá pra baixo Pra você ver Eu me presto a lantear Obrigado, tá? Acho que filmam tudo Já? 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 Ficou algum quarto aqui que eu não filmei Acho que é esse aqui Rapaz, olha essa mambaia É, tomara que eles se reformarem E utilizar Pra uma coisa boa Daria um belo De um posto de saúde Um posto de saúde Olha só Como diz o Ita Pra as inscritas Uma samambaia Hein, Adriano? Um belo De um posto de saúde Com dentista Uma coisa bem bacana Pelo menos Pra galera de Alaria Que é um bairro Maravilhoso Foi pela rampa Foi pela escada Foi pela escada Olha só O Adriano Tá vendo? O pessoal Vem pra cá Bom pessoal Eu vou filmar Só até ali embaixo Mais E vou encerrar o vídeo Lá com o Mano Ita Pelo menos Pra ele aparecer Um pouquinho Nesse vídeo Aqui é a parte de baixo E pra quem não viu Da onde a gente veio Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês poderem lá no vídeo anterior Dar uma olhada Que tá muito maneiro É, aqui começa a ficar sinistro É porque as janelas foram Com isso Com o tijolo Aí ficou escuro Ó pessoal Vou mostrar no pessoal Aqui ó A janela Ela foi Com o tijolo Tá vendo? Então olha só Quebraram Por isso que eu fico Rapaz Chateado Porque esse é nosso dinheiro Que tá aqui Né? É Aqui pessoal Ó Filmamos isso tudo aqui Então quem não viu Vai no vídeo anterior Que tá maneiro Né? Ó Pessoal vai no canal O Adriano Detectorismo da Serra Que tá muito maneiro Lá tem pesca magnética De vez em quando Ele bota um vouzinho Com drone Tá bem bacana Faz algumas explorações também Vocês vão ver Que ele não é muito simpático Mas é muito gente boa Vale a pena conferir Aqui é sinistro demais Escutou? Eu acho que a pessoa Tá escondida Aqui embaixo Né? Isso Deixa eu tirar uma foto ali Pessoal Vou tá virando a câmera aqui Pra tá falando com vocês Não Vou ter ali Depois eu tiro a foto O cheiro, né? Esse cheiro aqui Tá horrível Mas engraçado Que não tem ninguém Ninguém nem nada Né? Pessoal O cheiro É um cheiro de podre No vídeo anterior A gente Procura, né? E não encontramos nada A gente até achou Que poderia ser uma Uma pessoa, né? No vídeo anterior Eu mostrei isso tudo Aqui, tá gente? Mas é porque Ia ficar muito grande Se eu fizesse um vídeo só Eu vou tirar uma foto Aqui agora, Adriano Eu vou tá encerrando o vídeo Vou tá virando a câmera Pessoal Eu sou o Padre Céu O meu Instagram é Energia.curadora Sou padre espiritualista E terapeuta holístico Com conhecimento em magia Multidimensional E diversas terapias energéticas Se você precisa De uma limpeza espiritual Abertura de caminhos Banimento de energias densas Leitura de alma Limpeza de chakras Para uma melhora Na saúde E nas finanças Me chame Agende o seu Atendimento online Todos os dias De nove Às dezessete horas Observação Eu não sou padre Da igreja romana